Olá pessoal, boa noite! Muita chuva em Lisboa, tá 13 graus, essa madrugada promete chover bastante aí, aquele grande abraço, aquele bom domingo pra você, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Fala aqui diretamente do Centro Financeiro de Portugal, Lisboa, Penha de França. Olha, vai chover assim a noite toda, gente. Aquele grande abraço, isso tá bom sabe pra quê? Pra dormir. Mas nada, cobertor, dredom, chá e pantufo e mais nada. Aquele grande abraço!